Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. Em São Paulo, um fórum internacional discutiu os direitos das crianças. Nós vamos conversar com a repórter Luana Karen, que tem ao vivo as informações para a gente. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos. Bom, o fórum discutiu maneiras de incentivar os empresários a apoiar e respeitar os direitos das crianças. Participaram 350 líderes e influenciadores de empresas, governos da sociedade civil e de universidades da América do Sul. No encerramento do fórum, o que aconteceu agora há pouco, a primeira-dama, embaixadora do programa Criança Feliz, Marcela Temer, falou sobre a iniciativa. Lançado no ano passado, o Criança Feliz quer ampliar a rede de atenção e o cuidado integral na primeira infância. Todos os estados e 2.547 municípios aderiram ao programa. O Criança Feliz vai acompanhar cerca de 1 milhão de pessoas em 2017 e até 4 milhões de crianças até o final de 2018. A primeira-dama falou sobre a importância da iniciativa. Eu mesma estou pessoalmente envolvida em ações de apoio à primeira infância. Tenho o privilégio de participar do programa Criança Feliz, que levará assistência às crianças no momento mais importante, que são os primeiros mil dias de vida. Nós mães sabemos o quanto esses anos iniciais são decisivos para os nossos filhos. Esta reunião do Fórum Global da Criança ficará como marco na mobilização para a causa da infância no Brasil e na América do Sul. Daqui sairão ideias para estratégias mais eficazes em favor da infância. E ainda nesse evento, o presidente Michel Temer sancionou a lei que amplia a proteção para crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência física, psicológica ou sexual. Promover o direito e a proteção das crianças, uma causa nobre. Foi com esse objetivo que há 8 anos o rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Sílvia da Suécia criaram o Global Child. Em visita ao Brasil, um dos compromissos do casal real foi a participação na 9ª edição do Fórum Global da Criança, realizado pela segunda vez fora da Suécia, a primeira vez na América Latina. Ao falar aos convidados na abertura do encontro, o rei Carlos XVI Gustavo lembrou a importância de expandir o trabalho e as iniciativas do Global Child para essa região do planeta, que concentra 420 milhões de crianças, adolescentes e jovens, muitas vezes em situação de vulnerabilidade. Para o anfitrião do evento, o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, a proteção das crianças deve ser tratada como fundamental e indispensável. O maior patrimônio que todos nós temos são nossas crianças e nós temos que cuidar bem delas. O presidente Michel Temer e a primeira-dama Marcela Temer participaram da abertura do Fórum, ao lado do rei Carlos XVI Gustavo e da rainha Sílvia. O presidente Michel Temer definiu o Brasil como um país que se dedica a promover o desenvolvimento e o bem-estar das crianças e citou ações de Estado que há décadas ajudam a combater o analfabetismo, a desnutrição, a mortalidade e o trabalho infantil. Ao longo de diversos governos e diversas administrações, soubemos avançar. É trajetória já longa, que tem por barcos fundamentais a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. É trajetória que continuamos agora a trilhar com o Criança Feliz, programa que assegurará ao final de 2018 que mais ou menos 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos sejam acompanhadas semanalmente por visitadores. Segundo o presidente, a manutenção e o avanço dessas políticas dependem do ajuste fiscal e do crescimento econômico, o que será possível com as reformas realizadas pelo governo. O bem-estar das crianças exige eterna vigilância, exige um Estado com as contas em dia, que esteja em condições de investir em programas sociais, exige responsabilidade social, que só existe de verdade se acompanhada da responsabilidade fiscal. Após o discurso, o presidente assinou a sanção de uma nova lei que reforça os direitos, a proteção e o atendimento de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de agressões. Uma lei elaborada com a participação e o apoio do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A gente acredita que é um grande avanço para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. O Brasil está avançando, a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas com certeza estamos avançando. E ainda na capital paulista, o presidente Temer participou de um evento com investidores, executivos de grandes companhias e empresários para debater os rumos da economia brasileira. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, classificou como a causa da crise financeira o aumento dos gastos públicos associado à queda de receitas, o que resultou em juros altos, inflação crescente e queda dos investimentos, que levaram o país à maior crise econômica da história. Situação que vem sendo revertida com as medidas de ajuste fiscal adotadas pelo governo há quase um ano. Com a queda da inflação e a reação adequada do mercado de juros e das autoridades monetárias, o que nós vemos, então, é uma retomada do crescimento cada vez mais forte. Para Henrique Meirelles, a reforma da Previdência é um dos principais alicerces para o equilíbrio fiscal. O ministro afirmou que se não houver uma mudança na Previdência, o futuro do país será comprometido, e enfatizou a necessidade da reestruturação. O modelo atual incentiva a aposentadoria precoce a uma consciência cada vez maior que se haver uma reforma da Previdência e que preserve os itens fundamentais, que é um processo em discussão no âmbito do Congresso Nacional. O presidente Michel Temer também esteve no fórum e apresentou aos participantes o principal instrumento utilizado pelo governo para conseguir avançar com as reformas necessárias ao país, o diálogo. Em uma democracia, governa-se na base do entendimento, especialmente entre o Executivo e o Legislativo, coisa que durante muito tempo não ocorreu. Em uma democracia, governa-se com abertura para toda a sociedade. Segundo o presidente, o diálogo possibilitou reformas, como a mudança nas regras da exploração do pré-sal, a aprovação do teto dos gastos, a reforma do ensino médio, do projeto de terceirização da mão de obra, a liberação das contas inativas do FGTS e a tramitação das reformas trabalhista e da Previdência. Para Michel Temer, reformar o Brasil é o caminho para o futuro. Nada nos destruirá na nossa agenda de transformação, nada nos afastará de nossa disposição ao diálogo, de nosso sentido de responsabilidade social e fiscal e da nossa determinação de crescer. Reforma é a palavra de ordem em 2017. Para Luiz Carlos Trabuco, presidente do banco que organizou o Fórum de Empresários e Investidores, as reformas são mesmo necessárias ao país e a política econômica do governo está no caminho certo. Poucas vezes na história do Brasil nós tivemos uma política monetária alinhada à política fiscal, o que fez com que, ao aumentar a confiança, nós tenhamos uma retomada ainda tênue, mas uma retomada de crescimento. Michel Temer aproveitou para convocar os empresários a investir e ajudar o Brasil a voltar a crescer. Nós estamos voltando a ser um país de oportunidades. Quem aqui investir não se arrependerá. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.